Estou postando essa foto, essa foto está bacana mesmo e a foto está usando o aplicativo de edição de imagem. Você é contra ou a favor o uso de aplicativo de edição de imagem em fotos postadas no Instagram? Você usa? Deixe sua opinião aqui nos comentários que hoje o vídeo é sobre isso. Se inscreva no canal. O que é isso aqui aberto no meu computador, Dafne? Notícia de fofoca? De celebridade? Ui! Você estava vendo revista de fofoca, de matéria de fofoca, de celebridade no meu computador? Admite, vai, você também vê. Vai, admite para eles. Eu não vejo nada, o que acontece é que eu estava aqui no Globosport.com lendo um pouco sobre o que aconteceu ontem, né? Porque ontem foi quarta-feira, foi dia de futebol. Globosport.com Sim, aí eis que eu vi um link do lado que me chamou a atenção porque alguém estava falando sobre aplicativos de edição de imagem. Enfim, eu achei esse post aqui que é de uma ex-Big Brother, não é dessa edição que acabou de acabar, mas é uma ex-Big Brother que virou Musa Fitness no Instagram. E eu achei uma coisa interessante, ela está assumindo que ela usa um aplicativo de edição de imagem sobre o corpo puro Facetune. Facetune é um aplicativo de edição de imagem? Não sei, é. Vou procurar. É, então, parece que é. Enfim, diz que ela já fez no próprio Instagram dela algumas até tutoriais desses aplicativos de edição de imagem. Você jura? Que, então, e é uma coisa interessante porque eu acho isso muito legal da parte dela, quer dizer, ela é uma pessoa, assim, bonita, vai lá, posta foto bonita, foto magrinha, com barriguinha e tal, aparentemente sem celulite nenhuma. E aí as pessoas podem ter a falsa impressão e podem ter até uma frustração, podem ter uma falsa impressão de que ela tem o corpo assim. E talvez as pessoas vão lá atrás de um corpo irreal, né, que tantas vezes acontece, a gente já falou aí disso algumas vezes aqui. E, pô, ela sumiu, ela jogou a real, ela falou, meu, tô postando essa foto, essa foto está bacana mesmo e a foto tá usando o aplicativo de edição de imagem. E tá tudo bem. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. O que você acha? É muito enrolado isso, né, quer dizer, esse negócio da aceitação. O que que é mais legal? Ela postar uma foto que seja ela, que tem as imperfeições, ou ela postar uma foto, dar uma ajeitada, mas assumir que tá tudo bem, que usou um aplicativo de edição de imagem. É complicado isso, o que que você acha? Ah, é complicado, porque eu acho que, assim, essas pessoas que tiram foto pra Instagram, sabe que tem que dar uma mexida às vezes, pra iluminação, pra foto ficar mais bonita, ficar meio glow, assim, sabe? Como é que é? Glow, sabe? Tipo, uma imagem gostosa de ver, sabe? Chama glow. Sei lá, eu tô inventando o meu jeito de dizer, porque glow é uma palavra legal. É o seu gostos gostosos pra foto. É isso! E aí eu fico pensando que essas pessoas, elas que tiram fotos do corpo e tal, não sei o que, elas têm essa mesma imagem, sabe? De ter que melhorar a cor, melhorar o posicionamento, melhorar a cintura, de repente. E ninguém admite que faz. Eu, particularmente, eu achei bacana ver que ela assume, acho que isso é uma coisa legal, dizer, olha, eu uso aplicativo de edição de imagem pra beleza. Agora, realmente, eu fico nessa dúvida, se seria mais bacana ela não usar e mostrar pras pessoas o corpo real dela, ou se usar e fazer um Instagram que fique teoricamente mais bonito. E, ao mesmo tempo, ela influencia muita gente. E a gente sabe, às vezes a gente posta vídeo aqui no canal falando, ah, tantas dicas pra emagrecer ou pra perder barriga. E tem uma galera que chega no vídeo e vai lá comentar direto, fala, ah, me dá uma dica pra perder barriga ou pra emagrecer. Quer dizer, a pessoa viu, ela enxergou o vídeo, mas ela não assistiu. E ela já foi lá pros comentários pra falar, me dá uma dica, quer dizer, às vezes as pessoas, eu tenho muita dúvida, se as pessoas leem a legenda das fotos do Instagram, tem muita gente que não lê. Então, só de ver a imagem dela, talvez a pessoa automaticamente já vá atrás desse corpo e não vá saber que é irreal, mesmo se ela tenha explicado na legenda, porque ela não leu. Qual que é o limite pra usar, né? E esse vídeo era basicamente isso, era pra gente discutir isso, porque eu achei interessante isso, e eu realmente fiquei na dúvida e eu não sei o que pensar sobre isso. Não, acho que a pergunta que você fez é ótima, tipo, qual é o limite? Porque... Qual é o limite do humor? Qual é o limite de manipular as coisas pras pessoas acreditarem no que você tá fazendo, sabe? Sim, mesmo que você assuma que você tá manipulando, né? Isso, ainda assim, é uma manipulação. Sim, sim, continua sendo uma manipulação, mesmo que você fale, olha, eu faço isso. Você fica pensando quantas pessoas efetivamente leram o que ela escreveu e entenderam, Sim. E quantas pessoas simplesmente olharam no feed e falaram, não, ó, que corpo perfeito, eu quero ser igual a ela, e tipo, fica buscando um negócio e fica infeliz, porque não vai conseguir chegar no negócio, nem a menina do Instagram é assim. Isso eu acho que no fundo tem um impacto grande nas pessoas, eu acho que a foto tem um impacto muito maior do que a legenda na vida das pessoas. Principalmente no Instagram, porque é uma rede social de fotos e vídeos. E as pessoas, elas normalmente não olham a legenda, eu acho muito curioso quando as pessoas colocam legendas gigantes, achando que alguém vai ler, ou que a maioria dos seguidores vão ler o que tá escrito. As pessoas vão rolando o feed e falam, ah, foto bonita, gostei. Foto bonita, gostei. Realmente, eu estou tentando ver o que eu penso sobre esse assunto, por favor, me ajude. Hoje o vídeo foi um vídeo bem reflexivo, e eu estou ainda aqui refletindo enquanto você está vendo esse vídeo, provavelmente. A gente quer muito saber o que vocês acham disso, o que vocês pensam, porque é complicado. A gente enxerga os dois lados, sabe? Tipo, enxergar que legal o que ela falou, mas caraca, você tá impactando a vida de alguém, sabe? Quão honesto é você ser honesto que você usou... Que você mentiu. Quão honesto é você dizer que mentiu. É, quão honesto é honesto você dizer que tá mentindo. Você entende? Olha que... Em nome da arte também pode ser, entendeu? Porque um filme, quando você... Quem assistiu O Peixe Grande... O Peixe Grande trata basicamente de um contador de histórias, ele conta a história da vida dele de um jeito muito mais floreado do que realmente foi a vida dele. No final do filme, você se pega pensando se seria legal ele ter contado a versão verdadeira da história, ou se era realmente melhor ele ter contado do jeito que ele contou, toda a floreada e tal. É, enfim. Eu vou deixar o Instagram da Adriana, da Adriana Santana, né? Vocês já viram aí. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo, se você quiser seguir ela pra dar uma olhada. Eu realmente, eu não sigo ela, a gente não segue ela, então eu não sei quantas vezes ela já falou se isso era real, se isso era irreal. Mas deixa aqui embaixo também nos comentários exemplos de pessoas que talvez vocês conheçam, que já tenham postado fotos mais reais, ou postado fotos manipuladas, mas assumiram que foram mexidas ali em algum aplicativo, no Photoshop, no FaceTune, etc. Deixa aqui embaixo seus comentários pra gente saber. E a gente vai ficar aqui refletindo sobre isso. Eu tô aqui pensando, é. Droga, eu fiquei empucada agora, eu vou passar o dia inteiro pensando nisso. Porque eu precisava de uma resposta. A vida também pode ser isso, ela não tem uma resposta. Qual é o limite do humor?